O financiamento agora salta de 50% para 70%. Para clientes do setor público, o teto agora chega a 80%. A mudança vale para financiamentos feitos pelo sistema financeiro de habitação com o objetivo de estimular o mercado de imóveis usados. O limite de financiamento para esses imóveis foi reduzido pela Caixa em maio de 2015, quando passou de 80% para 50%. Outras medidas deste ano incluem o aumento de recursos do FGTS e a reabertura do financiamento imobiliário do segundo imóvel, com as mesmas condições do financiamento do primeiro.